Aqui eu já estou com o meu bolo de 15 centímetros de diâmetro, aqui ele já está coberto com um chantilinho e eu vou começar alisando a parte de cima com a espátula. Se inscreva no canal. Aqui eu já estou com o bolo liso, com o chantilinho, eu vou limpar o pratinho. Para continuar com a decoração, depois do nosso bolo pronto, bem alisadinho e o pratinho já limpo, eu vou utilizar o bico 22 da Wilton, com o corante pink no chantilinho. Em toda a lateral eu vou fazer o trabalho de cordinha, eu subo, paro, pego aqui no finalzinho e aqui embaixo, subo, paro. Terminando a primeira carreira. Eu vou começar a fazer a segunda, eu pego aqui o finalzinho que não ficou muito bonito no terminal e começo por aqui. Olha, querido. vendo que fica o trabalho. Agora, finalizando essa etapa, agora nós vamos fazer a parte de cima. Vamos lá? Continuando na lateral ainda, eu vou utilizar o bico 16 da Madre e vou fazer as mini rosetinhas. na parte de cima também, bico 16 da Mago. Olha que lindo que fica. Olha que lindo que ele fica e bem delicadinho. Agora nós vamos fazer a próxima. Agora nós vamos para a próxima etapa. com o bico 352 folha da Wilton, chantilinho verde folha, eu vou fazer as folhinhas, mini folhinhas, junto das rosetinhas, para ficar bem delicado. Eu vou fazer algumas para fora das rosetinhas. com o bico 352. Olha que delicadinho que ele ficou. agora aqui na lateral, eu vou colocar nessa parte que ficou feio, que foi o final do bico cordinha. eu vou colocar um lacinho de cetim para finalizar, para ficar bem delicadinho. Olha que lindo. Olha que lindo que ele ficou e ficou bem delicado. Esse é o bolo finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização do canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.